Êxodo 13, versículo 17 Aleluia Pode continuar glorificando e exaltando o Senhor Aleluia, porque Ele está aqui Diz a palavra Quando o faraó deixou sair o povo Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus Embora este fosse o caminho mais curto Pois disse Se eles se defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho Os israelitas saíram do Egito Preparados para lutar Aleluia Essa é a palavra que o Senhor falou no meu coração nessa semana Meditando dentro daquilo que nós estamos lendo no propósito E com isso eu quero enfatizar e continuar incentivando a igreja Para continuar lendo a palavra no programa de leitura Que toda a igreja assumiu desde o começo desse ano Aleluia E o que o Senhor falou comigo é Uma palavra que Ele me deu esse título Preparados por dentro Aleluia Como nós lemos aqui Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar Porém o próprio Senhor falou Se eles se defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito E que o Senhor fala comigo e com você É que não é para estarmos preparados por fora Mas para estarmos preparados por dentro Os israelitas aqui Essa palavra está dizendo que eles estavam preparados Pode estar significando aqui duas coisas Eles estarem preparados em formação de guerra Em formação de batalha Dividida em cinco pelotões Estrategicamente andando pelo caminho E também significa que eles estavam portando armas Estavam armados Para guerrear Assim dizendo Prontos para Guerra Preparados para lutar Porém o Senhor conhece o meu e o seu coração Ele conhece o nosso íntimo Aleluia A palavra de Deus diz Que Deus vê a aparência Mas Deus não vê como o homem vê O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Aleluia E por isso Deus falou Não vou deixar esse povo ir direto para a guerra Porque eles estão armados Estão em posição de guerra Mas não estão preparados para a guerra E assim somos muitos de nós Muitos de nós Que talvez você Está aí surpreso Mas Deus está falando com você Talvez você estava aí achando Que estava pronto para toda a guerra Pronto para toda a batalha A começar aqui por mim Eu quero dizer diante da igreja Mas o Senhor está Ele sabe Ele falou Não vou levar direto Aonde eu prometi Quem é que tem promessa do Senhor Para a sua vida? Aleluia O Senhor está falando com você Ele conhece você Ele falou Não vou te levar direto para a promessa Porque ele está preparado Mas é por fora Ela está preparada Mas é por fora Eu conheço Eu não quero Que ela se defronte Com a guerra Com a batalha E desista E volte atrás Aleluia Por isso o Senhor não nos leva direto Para a promessa Porque nós enfrentaríamos Uma batalha Maior Do que poderíamos enfrentar Do que estaríamos prontos Para guerrear Medite nisso Você se acha pronto Para lutar Pronto para guerrear Uma coisa é Nós estamos prontos Por fora Vestindo roupa de soldado Usando armas Outra coisa Você ser verdadeiramente Um soldado Que foi treinado Para a guerra Foi treinado Para a batalha Aleluia Glórias ao nosso Deus Maravilhoso Hebreus 12 Versículo 4 Diz Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o ponto de derramar O próprio sangue Ou seja Numa luta Numa guerra O ponto mais alto Do preparo de um soldado É aquele ponto Onde você luta tanto Ao ponto de derramar O próprio sangue Sangrando Não uma guerra Onde você simplesmente Consegue derrotar O seu inimigo de longe E avança Mas é guerrear mesmo Lutando Onde chega ao ponto De você talvez sangrar E com essa palavra Em Hebreus 12 Que também foi leitura Da nossa semana O Senhor está dizendo Vocês se esqueceram Da palavra de ânimo Que Ele lhes dirige Como a filhos Meu filho Não despreze A disciplina do Senhor Nem se magoe Com a sua repreensão Pois o Senhor Disciplina quem ama E castiga Todo aquele A quem aceita Como filho Suportem as dificuldades Recebendo-as Como disciplina Deus os trata Como filhos Pois qual filho Que não é disciplinado Por seu pai Aleluia Então quando o Senhor Faz algo dessa maneira Como faz comigo E com você De não nos levar direto Para a promessa Para a terra prometida Ele está sendo Ele está sendo um pai Que nos ama Que nos disciplina E que nos ensina Porque Ele não quer Que eu e você Cheguemos ao ponto Da guerra Onde devemos Derramar o próprio sangue Mas chegarmos ali Despreparados E queremos desistir E voltar para o Egito Voltar para o tempo Da escravidão Efésios 6 A palavra diz Que o Senhor Nos dá essa armadura Da batalha espiritual Mas eu te digo O Senhor também Faz com que Eu e você Durante a nossa jornada A nossa caminhada Com Ele Estamos o tempo todo Sendo treinados por Ele Sendo preparados Para usar Essas armas Essa armadura Que Ele nos dá Aleluia Uma coisa É você ter armadura Outra coisa É você saber usar Davi quando foi Enfrentar o gigante Ele não foi Com a armadura de Saul Que colocaram nele Ele falou Com isso eu vou perder Mas com a armadura Que ele tinha Que era a funda A precisão De atirar aquela pedra Foi com aquilo Que ele foi Diante do gigante E venceu aquela batalha Aleluia E o Senhor está dizendo Ele te dá as armas Mas Ele quer que você Aprenda a usá-las Aleluia Seguindo na leitura Diz a palavra Êxodo 14 Versículo 1 O Senhor disse a Moisés Diga aos israelitas Que mudem o rumo E acampem perto de Pihairote Entre Migdol e o mar Acampem a beira Mar de fronte De Baal Zephon O faraó Pensará que os israelitas Estão vagando Confusos Cercados pelo deserto Então endurecerei O coração do faraó E ele os perseguirá Todavia Eu serei glorificado Por meio do faraó E de todo o seu exército Os egípcios Saberão Que eu sou o Senhor E assim fizeram Os israelitas Aleluia Quando Deus Ele faz isso Comigo e com você Quando ele não te leva Pelo caminho mais curto Ele está dizendo Eu estou te levando Pelo caminho mais seguro Aprenda isso Deus ele não vai te levar Pelo caminho mais curto Mas ele vai te levar Pelo caminho mais seguro Para você mesmo Aleluia Aquele caminho Que ele sabe Que você não vai parar Não vai voltar atrás Não vai desistir Daquilo que ele te prometeu Uma palavra de Deus Diz em Isaías 55 Pois os meus pensamentos Não são os pensamentos De vocês Nem os seus caminhos São os meus caminhos Declaro o Senhor Assim como os céus São mais altos Do que a terra Também os meus caminhos São mais altos Do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os seus pensamentos Aleluia Na sua caminhada Com Jesus Quando entregamos A nossa vida a Ele É uma caminhada É uma jornada Que nós iniciamos Com Deus Caminhando Seguindo os passos De Jesus O nosso Mestre Aprenda uma coisa Deus ele não se importa Se você vai andar mais Ele se importa Que você chegue lá Aleluia Fala para o seu vizinho Deus não se importa Se você vai ter que andar mais Aleluia O que Ele se importa De verdade É que você chegue Até o final Com Ele Oh aleluia Glórias a nosso Deus Maravilhoso Como é bom Ter um Pai Um Deus Que nos conhece Que jamais Vai me levar Vai te levar Por um caminho Onde a gente Desistiria Imagina que frustração Jesus te chama Você diz Eu vou te seguir Jesus E chega na metade Você desiste Por quê? Ah porque Deus Errou e te conduziu Por um caminho Que você não podia Suportar Aleluia Mas Deus Ele nos conhece E o tempo todo Ele nos conduz Pelo caminho Que leva a vida A vida eterna É isso que Ele quer Provébios 6 23 diz Pois o mandamento É lâmpada A instrução É luz E as advertências Da disciplina São o caminho Que conduz A vida Aleluia A vida eterna As promessas De Deus A terra prometida A Canaã A nova Jerusalém Deus quer te ver lá Louvado seja o Senhor Fala pro seu vizinho aí Deus quer te ver lá Aleluia Talvez foi por isso Que Ele não te deu Ainda a sua promessa Aleluia Mas Ele está te preparando Não por fora Mas por dentro Glória ao nome Do Senhor Jesus Deus está te preparando Por dentro Deus está te preparando Por dentro Ele conhece O seu coração Ele conhece O meu coração Ele conhece O nosso íntimo Aleluia No versículo 8 De Êxodo 14 O Senhor Endureceu O coração Do faraó Rei do Egito E este Perseguiu os israelitas Que marchavam Triunfantemente Marchavam Triunfantemente O que quer dizer isso? Marchavam Com toda Autoridade E ousadia E confiança De que eram Vencedores No versículo 9 Os egípcios Com todos os cavalos E carros de guerra Do faraó E os cavaleiros E a infantaria Saíram em perseguição Os israelitas E os alcançaram Quando estavam Acampados A beira mar Versículo 10 Ao aproximasse O faraó Os israelitas Olharam E avistaram Os egípcios Que marchavam Na direção deles E aterrorizados Clamaram ao Senhor Disseram a Moisés Foi por falta De túmulos Do Egito Que você nos trouxe Para morrermos No deserto O que você fez Conosco Tirando-nos de lá Já lhes tínhamos Dito no Egito Deixe-nos em paz Seremos escravos Dos egípcios Antes sermos Escravos dos egípcios Do que morrer No deserto O que aconteceu Com aquele exército Que estava guerreando Lutando Triunfante Marchando Triunfantemente De repente Diante do inimigo Diante daquela Provação Que eles passaram Diz a palavra Diz a palavra Que eles ficaram Aterrorizados Será que isso Nunca aconteceu Com você A gente está Caminhando Confiante Com o Senhor Dizendo Deus eu vou vencer Pode se levantar Quem for Aí de repente Vem aquela batalha Travada Você que estava Triunfante Daqui a pouco Está aterrorizado Deus te conhece Deus me conhece Aleluia E é por isso Que ele nos conduz Pelo caminho Que leva A vida Não o caminho Mais curto Que parece ser O mais fácil Mas é nele Que nós enfrentaríamos Uma batalha E iríamos desistir Mas o Senhor Te conhece E ele não se importa Se você vai ter Que caminhar mais O que ele quer É que você chegue lá Aleluia Aleluia Muitas vezes Nós enfrentamos Dificuldade Cada luta Precisamos entender Que em cada momento Desse O Senhor Está nos ensinando Algo novo O Senhor Está trazendo Algum ensinamento Que vai ser Bênção para nós Talvez você esteja Num momento Parecido com esse Do povo de Israel O que o povo De Israel Estava enfrentando Era algo Que nós poderíamos dizer Não tem saída Para frente tem mar De um lado tem montanha Do outro tem montanha Atrás Tem o exército inimigo Vindo triunfante Parece que com mais Ousadia Do que nós Tínhamos Não tem saída Não vejo saída Não vejo solução Se você está Nessa situação Muito provavelmente É permissão de Deus Para te ensinar Algo na sua vida E o que Deus está fazendo Está acontecendo Dentro de você Por dentro Do seu coração Da sua alma Deus está trabalhando Na sua fé Na sua vida Espiritual No seu espírito Oh, aleluia Louvado seja o Senhor E a palavra de Deus Diz 1 Coríntios 10, 13 Não sobreveio a vocês Tentação que não fosse comum Aos homens Não sobreveio a nenhum de nós Nenhum de nós Pode afirmar Pastor Eu estou numa situação Onde eu não posso Suportar Talvez nós falamos isso Por força de expressão Mas jamais Essa palavra Pode ser verdade Na minha Ou na sua vida Porque se isso For verdade Estamos dizendo Que a Bíblia É mentirosa E a Bíblia Afirma pra mim E pra você Não sobreveio A vocês Tentação Que não fosse comum Aos homens E Deus É fiel Ele não permitirá Que vocês sejam Tentados Além Do que podem Suportar Mas quando forem Tentados Ele Lhes providenciará Um escape Para que o possam Suportar Oh aleluia Louvado seja o Senhor A lição que nós tiramos Aqui é Talvez eu ache Que não tenha um escape Mas na verdade Deus está me permitindo Eu passar por isso Justamente Pra tirar a escama Dos meus olhos E pra que eu veja Que há sim Um escape Clamando ao nome Do poderoso Senhor Jesus Aleluia Sempre há um escape Sempre há uma saída Porque Deus É fiel Talvez você está Enfrentando algo Hoje Muito difícil Pra você Você está Pensando aí Na sua mente É fácil Falar Né pastor Aleluia Deixa eu dizer uma coisa Ninguém aqui conhece A vida um do outro A dificuldade A luta um do outro Cada história Cada momento Que nós estamos Passando e vivendo Mas uma coisa É certa Eu e você Podemos sim vencer Clamando ao nome Do todo poderoso Aleluia O Senhor Jesus Dos exércitos Ele é fiel E ele já te deu Um escape Aleluia Peça pra ele Te ajudar A abrir os olhos E ver onde está A solução Onde está o escape Pra você Aleluia Porque Deus Que é conhecedor De todas as coisas Onisciente Ele sabe Onde ele quer me levar Onde ele quer te levar Mas ele sabe Se eu ou você Estamos preparados Pra aquilo Que ele tem pra nós Aleluia E o que a palavra De Deus ensina Pra mim Pra você Talvez você Não esteja Preparado Agora Para o que Deus Tem pra você Lá na frente Mas uma coisa É certa Você está preparado Para o desafio Que você está Enfrentando hoje Aleluia Eu vou repetir Você talvez Não esteja Preparado Pra o que Deus Tem pra você Lá na frente Lá no amanhã Mas com certeza Absoluta Com o Espírito Santo De Deus Que habita em você O poder de Deus Que opera Em nós Você Está sim Preparado Pra enfrentar O desafio Que você está Passando Hoje Aleluia Oh louvado Seja o Senhor Aleluia Glórias É o nome Do Senhor Não se faça De fraco De coitado Deus é fiel É isso que diz A palavra Ele não permitirá Que você seja Tentado Seja Forçado A enfrentar Algo Que você Não possa Suportar Apenas peça Deus Ensina Ensina-me O que você tem Pra mim Hoje Que eu possa Vencer esse desafio Hoje Que eu possa Enfrentar essa batalha Hoje Que eu saia Vitorioso Dessa guerra Hoje Aleluia Porque com certeza Você está pronto Pra isso Você está pronto Porque Deus Ele conhece Ele não erra O caminho Que Ele te guia Aleluia Aleluia E sim Se Ele guiasse Por um caminho Errado Aí sim Nós poderíamos Enfraquecer E perder Mas porque Ele nos ama Aleluia Ele nos passa Por esse trajetório Semelhante Ao povo de Israel Deus preparou Se eles enfrentassem Uma guerra antes Talvez eles correriam Pro Egito Mas Deus armou Essa situação Onde aparentemente Não havia escape Porque nós fomos tentados A olhar Com os nossos olhos Carnais Aquilo que os nossos olhos Podem ver E o que os israelitas Somente podiam ver Adiante deles Era um mar Era muita água Onde eles jamais Poderiam atravessar Com toda a bagagem Com todos os animais Com todas as crianças Aleluia Mas Deus vê além Do que os meus olhos Podem ver Deus vê além Do que os seus olhos Podem ver hoje Aleluia Essa luta Que você está enfrentando Deus está vendo além Do que você está enxergando Por isso que Aparentemente Para você Não tem solução Mas Deus já te deu um escape Aleluia Louvado seja o Senhor Adiante no versículo 13 Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes E vejam O livramento Que o Senhor Lhes trará hoje Oh Aleluia Fiquem firmes E vejam O livramento Que o Senhor Lhes trará Hoje Porque Vocês nunca mais Verão Os egípcios Que hoje Vêm O Senhor Lutará Por vocês Tão somente Acalmem-se Fala para o seu irmão Tão somente Acalmem-se Oh Aleluia Glória a Deus Diz então o Senhor A Moisés Por que você está Clamando a mim Diga aos israelitas Que sigam Avante Erga a sua vara E estenda a mão Sobre o mar E as águas Se dividirão Para que os israelitas Atravessem O mar Em terra seca Louvado seja O Senhor Jesus Oh Aleluia O Senhor vê Além do que Os meus olhos Podem ver O Senhor vê Além do que Os seus olhos Podem ver Para Deus Nada é impossível Oh Aleluia Aleluia Oh glória a Deus E aqui eu aprendo Mais uma lição Importantíssima Para nós Nós aprendemos Algo importantíssimo Se você está Seguindo a Jesus Se você está Sempre seguindo a Jesus Você nunca vai Ter que voltar A ordem de Jesus Para mim Para você É apenas uma Siga os meus passos Jesus nunca vai Te dar outra ordem Eu estou vindo reto Mas você vira Para a esquerda Eu estou vindo Aqui em frente Mas você vira Para a direita Eu estou seguindo Você está vendo Minhas pegadas Mas volte E comece a andar Para trás Não A palavra de Deus Para você sempre vai ser Siga em frente Siga avante Continue adiante Siga em frente Continue firme Oh louvado seja o Senhor O Senhor está falando Com gente aqui O Senhor está falando Com pessoas aqui Provérbios 4 25 diz Olhem sempre Para a frente Mantenha o olhar fixo No que está Adiante de você Veja bem por onde anda E os seus passos Serão seguros Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Oh aleluia Louvado seja Deus O Senhor está dizendo Continue olhando Para mim Continue olhando Somente para mim Continue olhando Em frente Continue seguindo Em frente Aleluia Diante de uma luta Muito grande Diante de uma batalha Muito grande Que você possa Estar enfrentando A palavra de Deus Para você é somente uma Continue em frente Continue avante Siga a frente A palavra de Deus diz O Senhor lutará Por vocês Então somente Acalme-se E siga avante Siga em frente Continue fazendo O que Ele mandou Você fazer Continue indo Na direção Que Ele mandou Você ir Pare de olhar Para a direita Pare de olhar Para a esquerda A tentação Vai ser muitas vezes Essa Talvez o diabo Vai falar para você Ei para Agora olha para a esquerda E pega esse outro caminho Pega esse atalho Você vai chegar mais rápido Você vai desviar Dessa luta Pega esse caminho Para a direita Ou Ele vai dizer Volta lá atrás E vira para a direita Naquele outro caminho Mas a palavra do Senhor Para você A palavra do Senhor Para a igreja Essa noite É uma Ande em frente Siga em frente Siga avante Eu estou por você Eu luto por você Louvado seja o Senhor Aleluia Aleluia Aprendendo com a Bíblia Aprendendo com a palavra Do Senhor Nós entendemos Que só precisa Retroceder Escute bem isso Só precisa Retroceder Voltar atrás Com Jesus Quem um dia Se desviou Você só vai precisar Voltar atrás Se você se desviou Aí você vai precisar Dar meia volta Voltar Para você chegar De volta No caminho certo E continuar Seguindo a Jesus O Senhor nunca Vai mandar você Voltar Se você Nunca se desviou Nunca olhou para a direita E nunca olhou para a esquerda Nós vemos por exemplo Apocalipse 2 Versículo 4 A carta para a igreja de Éfeso Contra você Porém tem o isto Você Abandonou o seu primeiro amor O que é desviar para a direita Ou para a esquerda É deixar qualquer princípio Da palavra de Deus de lado Estamos caminhando E seguindo a Jesus Quando estamos obedecendo A palavra de Deus E a palavra de Deus Está exortando essa igreja Você abandonou O seu primeiro amor Lembre-se De onde caiu Deixou de viver O primeiro amor Que eu tinha para vocês Significa que vocês caíram Se desviaram Não é para continuar Desse jeito Lembre-se De onde caiu Arrependa-se E pratique as obras Que praticava no princípio Se não se arrepender Virei a você E tirarei o seu candelabro Do seu lugar Arrepender Significa Voltar-se Completamente Mudança de pensamento Mudança que Significa Uma mudança completa E o Senhor Jamais vai dizer isso Para alguém Que nunca se desviou Do caminho Alguém que nunca Virou para a esquerda Nunca virou para a direita Alguém que está Seguindo a Ele Mas se você está Seguindo a Jesus A palavra de Deus Para você é essa Continue seguindo em frente Continue seguindo adiante Seguindo avante Aleluia Hebreus 10 Versículo 32 Lembre-se Lembrem-se Dos primeiros dias Depois que vocês Foram iluminados Quando suportaram Muita luta E muito sofrimento Algumas vezes Vocês foram expostos A insultos E tribulações Em outras ocasiões Fizeram-se Solidários Com os que assim Foram tratados Vocês se compadeceram Dos que estavam Na prisão E aceitaram alegremente O confisco Dos próprios bens Pois sabiam Que possuíam Bens superiores E permanentes Aleluia É aquele que vive Genuinamente O Evangelho Negando a si mesmo Sofrendo O que precisar Sofrer Nos gloriando Na dificuldade Aleluia Quem continua assim Não vai precisar Virar para nenhum lado Mas só precisa Seguir em frente Essa é a palavra do Senhor Aleluia E o que o Senhor Está fazendo Com muitos De nós Aqui Onde você Recebeu um dia Lá atrás Uma promessa De Deus E Ele ainda Não te entregou Essa promessa Ele está dizendo Meu filho Amado Minha filha Amada Eu te conheço Eu sei que se eu Te levasse Direto pelo caminho Mais curto E mais rápido Você iria Se deparar Com uma situação Que você Não poderia Suportar E você Iria Desistir No meio Do caminho Mas porque Eu te conheço Eu estou te fazendo Andar mais Porque para mim Importa mais Que você Chegue até o fim E o que o Senhor Está dizendo Você não está vendo Mas eu estou Te preparando Por dentro Você pode Estar se sentindo Preparado Por fora Aparentemente As pessoas Podem olhar Para você E falar Ele está Preparado Ela está Preparada Ele está Pronta Ela está Pronta Logo Deus vai Derramar Benção O Senhor Está dizendo Eu não vejo Como o homem Vê O homem Vê A aparência Mas eu vejo O coração Aleluia E eu não vejo Você não vê Mas o que Deus Está fazendo É por dentro De nós É por dentro De você Fala para o seu irmão Deus está te preparando Por dentro Aleluia Você não vê Mas Deus está Te preparando Por dentro Aleluia E quando nós Continuamos Seguindo adiante Seguindo em frente Porque essa é a palavra Do Senhor Para mim Para você Siga em frente Fixe os seus olhos Naquilo que está Diante de você Continue Não olhe para a direita Não olhe para a esquerda E êxodo 14 Versículo 25 Diz Diz que Deus fez Que as rodas Dos seus carros Começassem a soltar-se De forma que tinham Dificuldade Em conduzi-los O exército Dos egípcios E os egípcios Gritaram Vamos fugir Dos israelitas O Senhor Está lutando Por eles Contra o Egito Louvado Seja o Senhor Aleluia Aleluia Glórias ao nome Do Senhor Aleluia É por isso que eu digo E repito Com Deus Só perde Quem Desiste Se Deus Mandou você Seguir em frente Não pare Continue avante Porque Ele vai lutar Por você O Senhor Vai lutar Por você Essa batalha Que você não pode Vencer Ele vencerá Por você Aquilo que é impossível Para você Deus vai fazer O mar Que é impossível Para mim Para você abrir Deus vai abrir Para fazer você Passar Por terra seca Louvado seja Ao nome do Senhor Aleluia Feche os olhos Toda a igreja Oh glórias Ao nome do Senhor Jesus Deus está falando Com pessoas aqui Oh glória Ao nome do Senhor Oh aleluia É noite de fortalecimento Para a igreja Aleluia Porque Deus É um Pai de amor Ele jamais Vai permitir Eu e você Enfrentarmos Uma guerra Despreparados E não é Preparado por fora É preparado por dentro E é isso que Deus Está fazendo Com a igreja Com a noiva Aleluia Tem muitos aqui Passando por luta Que você se encontra Nessa situação Onde você poderia dizer Pastor Para mim é impossível Pastor Eu não vejo saída Eu não vejo solução E Deus está falando Meu filho Eu estou te ensinando Minha filha Eu estou te ensinando Meu filho Eu estou te preparando Você não está vendo Mas é por dentro Eu estou mexendo Na sua alma Estou mexendo No seu coração Estou mexendo No seu espírito Estou mexendo Na sua fé Em mim Aleluia Quando nos deparamos Com situações Como essa Onde não vemos saída Clamemos a Deus E jamais pensemos Em recuar Pensemos em desistir Mas que possamos Seguir adiante Porque se tiver mar Deus vai abrir Se tiver montanha Deus vai mover Louvado seja o Senhor Aleluia Eu quero nesse momento Convocar a igreja Aleluia Se tem alguém aqui Você tem Você veio hoje Para a igreja Se sentindo fraco Sentindo que você Não tinha o que você Precisava Para vencer Essa luta Essa guerra Que você está enfrentando Na sua casa Na sua família Com seu filho Com a sua filha Com seu pai Com a sua mãe No seu emprego No seu trabalho E você quer receber hoje Aleluia De Deus Essa palavra De fé Eu quero que você Levante-se do seu lugar E venha aqui à frente Aleluia Eu quero orar Com toda a igreja O Senhor está te chamando Vamos nos colocar de pé Toda a igreja Aleluia Aleluia O Senhor está te chamando Ele está dizendo Meu filho Eu não te trouxe até aqui Para você parar Para você desistir Aleluia Eu sei que tem muita gente Pode sair do seu lugar E vir aqui à frente Não se envergonha Não se intimide O Senhor está trabalhando Em você Está produzindo algo Especial no seu coração Na sua vida Na sua alma Saia do seu lugar E venha aqui Venha se humilhar Diante do Senhor Porque Ele está dizendo Meu filho Você vai vencer Minha filha Você vai vencer Apenas não desista Não recue Não olhe para a direita Não olhe para a esquerda Continue olhando Sempre à frente Continue sempre Olhando Naquilo que está À frente de você Pode chegar mais para a frente Aleluia Glória a Deus Eu sei que tem mais pessoas Pode sair do seu lugar Aleluia Não é momento De ter vergonha nenhuma É momento de fortalecimento Da igreja Você que é noiva Você que é corpo de Cristo O Senhor está falando com você O Senhor está te preparando Para coisas maiores Você quer chegar na Canaã Você quer chegar na terra prometida Alcançar as promessas Que Deus te deu Então venha Saia do seu lugar E venha aqui Receber A força do Espírito Santo De Deus No seu coração Oh aleluia Louvado seja o Senhor Jesus Aleluia Aleluia Comece a orar Venha mais para a frente Comece a orar Comece a orar Comece a pedir Senhor Abre meus olhos Tira as escamas Eu quero ver Esse escape Que a tua palavra Promete para mim Deus Se é no sobrenatural Então abre o mar Move a montanha Move a montanha Mas que eu não seja derrotado Diante do inimigo Oh glória O nome do Senhor Aleluia O Senhor me disse Que tem pessoas aqui Que estavam prestes A perder Uma grande promessa Que ele tem na sua vida Você estava prestes A perder Porque você estava ouvindo Um inimigo Falando para você voltar Falando para você desistir Aleluia Foi a misericórdia de Deus Que te trouxe aqui Essa noite Para você ouvir Essa palavra Se levantar Erguer a cabeça E continuar Marchando Triunfante Porque o Senhor Não te chamou Para desistir Essa promessa de Deus Ainda está de pé Ele vai te entregar Mas antes Ele está te preparando Ele está te preparando Por dentro Você não está vendo Aleluia Oh aleluia Ore Entregue-se ao Senhor Receba A glória do Deus A graça do Deus A misericórdia Vem suprir as guerras Vem suprir as guerras